Olá, Igreja Bonita! Nós estamos em Israel, estamos fazendo os passos de Jesus. E eu quero te convidar a dar um like nessa série, te inscrever no nosso canal e compartilhar. Eu quero que você conheça aquele a quem você declara o seu Senhor e Salvador de uma forma mais concreta, conhecendo a cultura, o lugar onde ele cresceu, que ele viveu, onde ele morreu, onde ele ressuscitou e onde ele vai voltar para reger todas as nações da Terra. Nós estamos no Monte Moriá, um lugar tão sagrado, tão importante para as três maiores religiões do mundo. Há algo de muito importante nesse lugar acontecendo e você não pode ficar de fora. Quando nós seguimos Jesus, nós nos tornamos discípulos de Jesus. No tempo de Jesus, também existiam seus discípulos e tempos anteriores e posteriores continuaram existindo discípulos. Em hebraico, essa palavra se chama Talmidim. Talmidim é um discípulo que anda tão junto com seu mestre, que tem tanta intimidade, que está tão apegado a ele, que chega a ter as suas vestes sujas pelo pó da sua sandália. Esses Talmidins eram escolhidos por mestres, por rabinos. Eram as crianças que se destacavam no estudo da Torá. Eles eram retirados no meio da sociedade e eram colocados para viver junto do seu rabino, para serem educados, para terem um grande domínio da Torá e assim também se tornarem mestres da lei. Com Jesus foi diferente. Ele não pegou os preparados, os especiais, os prontos. Ele foi lá e pegou os jovens pescadores. Pegou homens que não tinham estudos, que não tinham uma formação. Ele pegou as coisas fracas para confundir as coisas fortes. Ele pegou as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Ele te chamou e ele me chamou para sermos os seus discípulos, os seus Talmidins, para vivermos tão perto dele, para conhecermos tanto ele, para que nós possamos ser transformados pela sua glória. Para que nós possamos verdadeiramente termos a imagem e semelhança dele restaurados em nós. E neste lugar, muito das nossas escamas caem. Porque aqui, Jesus, a Bíblia, ela se torna concreta, ela se torna viva. Ela sai da nossa leitura e se torna o lugar onde nós caminhamos, o lugar onde nós tocamos, o lugar que cheiramos, o lugar que vemos, o lugar que nos localizamos. E começamos a entender mais o local e a cultura onde Jesus cresceu. E daí, quando lemos a Bíblia, começamos a ter a nossa visão ampliada. Deixamos de ter uma leitura cultural brasileira, eslovena, colombiana, para termos uma linguagem, uma cultura e uma visão hebraica que foi instalada, foi dada por Deus. Não, nesta terra, nem tudo é perfeito. Há muito o que ser restaurado. Mas se Jesus ama esse lugar e prometeu voltar para esse lugar, aqui nós estamos, para conhecermos mais o nosso nome. A seguir toda essa série junto com nós. Deus te abençoe. 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 O que é isso?